Jornalista americana anuncia que Bergoglio vai renunciar. Apocalipse, um mistério revelado. Por muito tempo o livro do Apocalipse permaneceu como o livro mais enigmático da Bíblia. Agora você vai entender as profecias do Apocalipse para os nossos tempos, que são os últimos. Tudo de acordo com o que ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. O livro Apocalipse, um mistério revelado, é uma obra essencial para a sua conversão, para você entender o que está acontecendo e se preparar para o que vem por aí. O livro é exclusivo da loja Sagrada Face. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mais um lançamento da edição Sagrada Face de Tours. Adquira o seu hoje mesmo e entenda o que está vindo por aí. Jornalista americana anuncia que Bergoglio vai renunciar. Então hoje o dia todo teve uma jornalista nos Estados Unidos anunciando a renúncia de Jorge Mário Bergoglio. mostrando lá diversas cadeiras colocadas lá no Vaticano. Um monte de gente, um para um lado e um para o outro. E ela falando, olha, está um movimento de bispos e cardeais muito estranho aqui. Eu acho que vai ser anunciada justamente a renúncia de Jorge Mário Bergoglio. Foi o dia inteiro isso daí. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. E ela fazendo intervenções aí, entrando, sabe aquele negócio de plantão que a turma faz na TV aí? O dia inteiro dizendo que alguma coisa muito estranha estava acontecendo e que devia ser a renúncia por causa do movimento que ela estava vendo. Resultado do campeonato final da história foi o seguinte. Não teve renúncia coisíssima nenhuma, como você já deve ter desconfiado. E além de não ter renúncia a coisa nenhuma, manteve o mundo preocupado. Uns comemorando já e outros, olha aí o nosso papinha, entre aspas. E o que realmente aconteceu? Jorge Mário Bergoglio trocou a mitra. Você sabe o que é mitra? É aquilo lá que o bispo usa na cabeça. O Papa também usa. Que já colocou aí vários símbolos que não deviam na mitra. Um monte de coisa lá meio satânica que não devia estar colocando. Trocou por um cocar que os bispos brasileiros da Amazônia levaram para ele. E ele colocou felizão da vida o tal do cocar. Sempre fozou para tirar foto com o sorrisão dele e depois tirou de novo. Foi isso aí. Vai correr os jornais a foto dele de cocar. A gente pode dizer que é uma renúncia, não é? Definitivamente não é o Papa mesmo, porque um Papa de verdade a mais faria um negócio desse. Os bispos chegam lá, ah, umas mulheres fizeram, eles cocaram. É um absurdo total. Esse já renunciou faz tempo à salvação, à vida do clero. Esse já renunciou faz bastante tempo mesmo. Então o resto agora é só usar uma roupa branca lá, mas que não significa nada mais do que um bispo da falsa igreja. Enfim, da igreja deles, da nossa verdadeira católica apostólica romana. Não é. Então é preciso ter muito cuidado com essas notícias que essa gente faz. Eles fazem isso, gente. Olha, estava conversando hoje aqui que desde que a mídia surgiu a sua mente, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que desde que tem jornal tem mentira. Claro que tem mentira antes, mas aí é uma mentira que chega em mais lugares, né? Impressa no papel, depois pelas ondas do rádio e finalmente pela TV. Como tem gente mentirosa nesses lugares? Mas como tem gente que o nariz devia crescer, assim, de Pinóquio, né? Se a história fosse verdadeira, seria bom. Porque se eu olhava o tamanho do nariz do pião, falava, não, não posso acreditar. Tá certo? Meus irmãos, muito cuidado com esse tipo de notícia. A gente aqui levando, fazendo um trabalho sério, acusam a gente de fake news. E olha só, jornalista americano fazendo esse papelão. E olha só, jornalista americano fazendo esse papelão.